Um piranha então vem fudir, piranha então vem trepã Se você aparecer, normalmente vai transar Que o Rogerzinho tá aí, e ele vai te botar Que o Jô DJ tá aí, e ele vai te botar Vem, vale a fuzil do jeito que me excita Pega essa água por cima da minha pica Pela bundinha, pôs cria Pela bundinha, pôs cria Cria, 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 cria Um piranha então vem fudir, piranha então vem trepã Se você aparecer, normalmente vai transar Que o Rogerzinho tá aí, e ele vai te botar Que o Rogerzinho tá aí, e ele vai te botar Ele vai te botar Vem, vale a fuzil do jeito que me excita Eu já sarrava por cima da minha pita Pela bundinha, pôs cria Pela bundinha, pôs cria Pela bundinha, pôs cria Cria, 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 cria Pela bundinha, pôs cria Que ela punge ela punzinha, buscria